A seleção brasileira jogou sua última partida pelas eliminatórias antes da Copa do Mundo no Catar que acontece em novembro deste ano. A Atlético Mineiro tem semana intensa de preparações para a final do Campeonato Mineiro que acontece no próximo fim de semana. Confira a partir de agora mais do esporte com o repórter Gustavo Galvão. Galvão, bom dia. Bom dia Sabrina, bom dia Dilson, bom dia a todos os amantes do esporte que acompanham a programação da Jovem Pampatos e a rádio que virou TV. Melhor ataque das eliminatórias da Copa do Mundo no Catar invicto, o Brasil conquistou mais uma vitória ao golear a Bolívia por 4 a 0 na altitude de La Paz na noite desta terça-feira pela última rodada da competição. Classificada para o Mundial com muita antecedência, a seleção comandada por Tite registrou a maior pontuação desde que o atual formato foi instaurado em meados da década de 90 para o torneio classificatório para a Copa da França lá em 98. Ao conquistar a 14ª vitória em 17 jogos nas eliminatórias sul-americanas, a seleção chegou aos 45 pontos e superou a campanha da Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa em 2002, que fez 43 pontos para a classificação no Mundial da Coreia do Sul e do Japão lá em 2002. Vale lembrar que a pontuação da seleção pode ser ainda maior, já que o Brasil tem pendente o clássico contra a Argentina, que foi interrompido nos primeiros minutos por agentes da Anvisa em setembro do ano passado por conta de jogadores argentinos que burlaram as regras do país para conter a disseminação da Covid-19 e entraram no país de forma irregular. Já o Cruzeiro leva larga vantagem no atual século quando se fala em decisão de campeonato mineiro contra o Atlético. Em dez vezes que os times disputaram o confronto de mata-mata, a Raposa sempre levou a melhor, ou seja, levou a melhor em sete destes confrontos. Apesar de não ser o maior campeão estadual, 38 contra 46 do rival, o Cruzeiro acumula um domínio nos títulos estaduais no século XXI. Levantou a taça em 2004, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019. O time alvinegro, por sua vez, levou a melhor nas decisões em 2007, 2013 e 2017. Em 2013, o Cruzeiro foi campeão e com o Atlético em segundo, mas o formato naquela época era de pontos corridos. No atual século, o Cruzeiro também é quem tem mais títulos mineiros, independentemente de ter disputado a decisão contra o Atlético. Tem nove conquistas contra oito em cima do maior rival e duas do América Mineiro, uma da Caldense e outra do Ipatinga. Vamos falar agora um pouquinho de vôlei? Atual campeão, o Itambé Minas está na semifinal da Superliga de Vôlei. Depois de vencer a primeira partida contra o Barueri sem dificuldades, a história foi diferente jogando fora de casa nesta terça. O time mineiro perdeu os dois primeiros sets, mas conseguiu a virada para se garantir na próxima fase do torneio. Agora, os minasterristas esperam quem levar a melhor no confronto entre César e Bauru e Fluminense. As paulistas levaram a melhor no primeiro jogo e precisam de mais uma vitória nesta terça, ou seja, nesta quarta, às 21h30. A possibilidade de mais uma final mineira na Superliga segue viva. O Praia Clube de Uberlândia também se classificou ao enfrentar o Pinheiros em duas partidas e enfrenta o Sesc Flamengo ou o Osasco nas semifinais. Muito bem, eu sou Gustavo Galvão e essas são as últimas novidades do esporte aqui na Jovem Pampatos, a rádio que virou TV.